Ataque, ele vem de perto dele, ele levantou, para o tocador ofensivo, Hernandes vai tentar subir no peito, tentou ajeitar por dentro para o William Farias, bate na bora Sordosa, afasta pelo defesa, Corintiano, levanta a bora para a 9, entrou Bruno Alves, fez o corte e volta para a Bocelli, Bocelli de primeira pera-meia para a Sordosa, Sordosa vem embora, Love abriu, atenção, Sordosa levantou para a 9, na bora, bateu! É Corinthians do amor, é Corinthians da fé, é Corinthians do flagrante, é Corinthians do flagrante, é Corinthians do flagrante, Love, aos 44, ele chapa uma bola sensacional de Sordosa, chuta no canto direito e marca o gol do título, Love, Love, 43 minutos e meio decorridos no segundo tempo, Sordosa na medida levanta, Wagner Love, o gol que emociona, o gol que pode dar o tricampeonato paulista para o time do Corinthians, é pura emoção, é de arrepiar, é o grito de campeão, é a paixão, é a emoção da torcida alvinegra, é o torcedor chorando de emoção, Wagner Love, camisa 9, vai para conferir, essa já foi, Thiago Volpi já era, está na rede, é do Corinthians, Wagner Love, primeiro nome e Sordosa na ação corintiana, Corinthians 2, São Paulo, 1 e...